Agora a gente vai abrir para o debate. Boa noite, sou Gisele do Comando de Greve da Universidade Federal de Goiás. Acho que é muito interessante ter a possibilidade de discutir com vocês as nossas dificuldades de mobilização. E eu gostaria de colocar algumas inquietações que não são críticas, são inquietações mesmo. São dificuldades que eu venho percebendo no processo de mobilização da categoria, dos professores. Bom, eu vou tentar, se eu sinto, mas é um pouco difícil, mas eu acho que a gente pode entender de uma forma muito simples que todo movimento social é uma unidade de mudança cultural e enfrentamento político, propriamente dito, na esfera dos poderes e, particularmente, na esfera do Estado. O que eu tenho percebido nessa busca pela mobilização via comando de greve é um hiato muito grande entre o Facebook, especialmente, e a ação. Então, eu sinto como exemplo que, na semana passada, a gente investiu a semana toda buscando chamar categoria, aliás, uma chamada unificada, que envolvia estudantes e técnicos também, para um ato no consune, onde questões da maior gravidade iriam ser discutidas. Apareceram 20 estudantes e nenhum professor. E, pelo contrário, a gente atraiu toda a caterva reacionária, conservadora dos nossos colegas, começaram a nos criticar e nos criaram já vários problemas, inclusive, uma ameaça, um desligamento de uma pessoa que está no comando com relação ao consune, essa pessoa que interviu no consune, que é o conselho maior da universidade. Em contrapartida, a gente está criando também bastante material, e o que a gente percebe é que a categoria e os estudantes, todo mundo compartilha material mais infantil. Então, você faz um paralelo, pega desenhos dos Minions, dos Simpsons, daquele compartilhamento em massa. Só que, na hora que a gente chama para mobilização, quer dizer, então, sai do Facebook, sai da sua casa e vai ver, vai pressionar os conselheiros para que eles votem de acordo com o que a gente precisa aqui na universidade. As pessoas não foram. E o que a gente percebe também é que, em contrapartida, quando o sindicato chama para a Assembleia, a última Assembleia teve 627 professores. E é um sindicato do Proífes, que reinventou o conceito do sindicato Peleco. É um braço parasindical do governo. Então, o que a gente percebe, assim, é que as formas mais proífes, DCE e tudo isso, estão minando as novas formas de organização, estão conseguindo destruir, interferir, enquanto que essas antigas formas de institucionalidade, elas permanecem legitimadas, elas permanecem vivas. E a gente, de alguma forma, lembrando um pouco o que disse o José Paulo Neto sobre as manifestações de 2013, que o saldo político, propriamente dito, o saldo organizativo que essas manifestações deixaram foi muito pequeno. Então, eu acho que isso tem pouco a ver com essa redescoberta que a gente precisa fazer sobre essas formas de mobilização. De que forma a gente consegue, efetivamente, mobilizar os sujeitos para o ato político, para o ato de enfrentamento. Que é isso que a gente está sentindo, quer dizer, esse refluxo conservador que, efetivamente, nos prejudica, que a gente começa perseguido dentro da instituição e essa resposta tão tímida da base. Então, eu gostaria, uma pergunta que eu dirijo à mesa, não sei se estou sendo muito ambiciosa, mas como vocês percebem o papel do ciberativismo nesse processo de enfrentamento? Se vocês já viveram experiências semelhantes, esse papel do ciberativismo, de uma certa forma, nessa passagem do ato cultural, digamos assim, do esclarecimento, para a ação, para a mobilização, para o enfrentamento, propriamente dito. Então, obrigada. Bom, boa noite mais uma vez aqui. É o seguinte, eu vou ter que me retirar daqui a pouco. E aqui, agora, eu escrevi um manifesto. Escrevi um manifesto que eu chamei de manifesto da desmedicalização da vida. O manifesto do dever. Pois bem, e aí vou ler esse manifesto e agradecer a participação, eu quero me integrar a esse movimento. Eu já integro o movimento antimanicomial, também o antiproibicionista. Agora, com esse desmedicalização, quer dizer, eu estou me organizando ainda, não sei se eu vou dar conta de tanta coisa. Mas eu espero que todas essas coisas me encantam. É um movimento da contracultura que me encanta e que eu acho que a gente deve participar. Como pode, com o mínimo que for possível, mas participar. E o manifesto, que é uma forma de participar disso também, que eu sei que está aí, está saindo pelos quatro cantos que for possível a quem tem acesso. É assim, manifesto da desmedicalização da vida. Medicalizar é transformar comportamentos em patologias que capturam a vida, em lógicas que aprisionam realidades. A proposta é se apropriar de conhecimento para desmontar esse modelo desconexo inverso e desver o mundo com sentidos aguçados atentos. E o princípio é ampliado no debate agora. Agora, seja nas mídias sociais, seja nos fóruns e nas farras que daqui a pouco vão acontecer. Convidem os poéticos que dão voz a versos vivos. Pois, a felicidade não está disponível em cápsulas. A felicidade não é possível numa dada aposologia. Felicidade se faz com a receita que não se tem. Sem fórmulas, nem pílulas, no tempo do vento. E não se faz também, porque às vezes é bom estar infeliz. Às vezes é bom estar infeliz. Quando se vê a humanidade com o recorte sintomático do mercado, o ser humano está sujeito a ser um simples objeto que consome o que pode. E o que se quer aqui, como objetivo de luta, é desmedicalizar processos históricos e práticas subjetivas. Desmedicalizar os determinantes sociais da saúde. Desmedicalizar os modelos dos significantes da mídia. E deixar um espaço aberto em si, ao gozo de estar como bem quiser. Um espaço para viver. Alguém pode munir de água a nossa companheira? A interpretação de água. O pessoal ali de trás. Como, não é? Então, boa noite. Eu sou a Aline, meu sinal no Instituto. É assim. A gente tem tentado, vocês estão vendo uma única flor do Lácio aqui. A colega intérprete. A gente teve um problema hoje. A outra colega que iria ajudar na tradução, teve um problema. O bebezinho dela que veio trabalhar com a mãe, pegou o frio do ar-condicionado, ficou gripado. Então, ela está fazendo um esforço, assim, o qual a gente já agradece muito, tá? Cíntia, né? Cíntia, obrigada. Porque... A gente tem como mínimo humano e de qualidade para a tradução que, pelo menos, três profissionais estejam fazendo a tradução e a interpretação. Porque não dá para ficar muito tempo, como ela já está estendida. E a minha fala vai no seguinte sentido. A gente tentou nesse seminário, na verdade, eu tentei ajudar nesse sentido, para garantir uma melhor tradução. Para garantir uma melhor tradução para as pessoas surdas. Eu sou professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, sou professora do curso de Pedagogia, que será um curso de Pedagogia Bilingue em breve. E a gente fez, né? A gente tentou, num grande esforço, pedimos para os palestrantes entregarem ou uma resenha, ou uma indicação com as palavras-chave, o nome dos autores. Porque o tema dessa mesa coloca para a gente um desafio novo que a gente está tentando assumir no fórum, que é a acessibilidade às pessoas surdas, por exemplo. Então, assim, do lugar de onde eu falo, quando a gente viu o vídeo, os maravilhosos vídeos dos colpeiros de Maria Farinha, é bastante complicado. Porque as pessoas surdas no Brasil não terão acesso aos vídeos em que a língua portuguesa vai ser a língua falada. Porque, se a gente não garantir legenda e acessibilidade, isso não vai acontecer. Então, o começo da vida vai ser um vídeo que vai poder ser assistido por pessoas surdas. E, se a gente não garantir alguma outra estratégia, não vai ter acesso aos outros. É um desafio que a gente está tendo também no fórum. Estava conversando com a Lígia e com outros colpeiros do fórum. Que é maravilhoso a gente chegar no site e acessar as conferências do primeiro seminário, do segundo, do terceiro. Mas, se não tem pelo menos uma legenda em português, eu não pude usar com os meus alunos surdos no Instituto, porque não havia acessibilidade. Então, a gente tem tentado... E vocês viram que o vídeo do primeiro de maio, a gente, com a legenda lá, foi super fácil viralizar. E é um discurso que, para a gente, precisa chegar, porque o que está acontecendo na comunidade de surdos no Brasil é uma medicalização intensificada, agora, com a questão da cirurgia do implante coclear. E a nossa luta, porque eu faço parte dessa luta também, a nossa luta para que a língua de sinais seja realmente uma língua universalizada, que mais pessoas consigam e conheçam. E que as pessoas entendam que, ou pela Libras, ou pelo português escrito, vai ser a maneira da gente fazer chegar os nossos trabalhos e as nossas concepções às pessoas surdas. Então, é nesse sentido que eu queria só reiterar essa questão, que vocês entendessem um pouco a nossa preocupação. A Lelena comentou isso um pouco na mesa anterior, porque a gente trabalha junto no núcleo Rio do Fórum e a gente tem tentado se ocupar disso. Não é fácil. Os profissionais intérpretes não recebem com a qualidade que eles precisariam receber. E como foi uma luta nossa, tentar garantir a gratuidade, tentar conseguir os profissionais, não é fácil, mas é um desafio que a gente vai assumir. E eu queria convocar todos, os companheiros da mesa, vocês nos seus locais de trabalho, que a gente possa compreender essa realidade. Infelizmente, quando a gente quer assistir, quando uma pessoa surda, por exemplo, quer ir ao cinema, ela não pode participar, ela não pode assistir um filme de produção nacional, porque não tem legenda em português. Ela não pode assistir um debate, sei lá, na TV escola, que seja interessante, porque não tem intérprete, não tem legenda. Então, só para lembrar isso e dizer que amei, babei com todos os trabalhos, tá? Muito obrigada. Vamos fazer quatro perguntas, como está sendo? Aí a gente fecha. Ixi, quem é o primeiro? Não, não era ele. Desculpe, eu queria complementar. Uma vez que o trabalho estava só surdo, está dando para ouvir? Um bom, boa noite. É só complementar, companheira. Uma vez que foi falado em relação aos surdos, lembrar também, vocês que mexem com o vídeo, a audiodescrição para cegos. É um movimento que tem cada vez mais se alargado. E eu acho que quando a gente pensa, você trouxe algo que eu achei genial, que foi a possibilidade de a gente estar entrando em contato com produções que a gente normalmente não coloca na pauta, porque não faz parte de um movimento acadêmico, não faz parte de um movimento, então não tem valor de verdade. E aí, as temáticas que são trazidas, pensar na audiodescrição como um recurso político, pensar na legenda como um recurso político de acessibilidade. Eu acho que a gente precisa se engajar. Por acaso, você é do INES, e se não fosse? Por acaso, eu trabalho com educação especial, e se não trabalhasse? Quer dizer, a coisa vem porque a gente tem um envolvimento cotidiano, mas isso precisa estar em uma pauta mais ampla, e eu acho que, nesse sentido, a pergunta seria, se tem pergunta, como vocês se posicionam em relação a isso? Boa noite. Eu só queria trazer uma informação. Primeiro, assim, já que a Lígia falou da greve, a UFBA é a terceira universidade do Brasil que, após graduação, entrou em greve também. E estou falando isso aqui porque, historicamente, a pós-graduação não entra em greve. Então, eu também sou do comando de greve, estou aqui trazendo essa notícia, e feliz que a greve continua. A primeira frase, quando a gente fala de mídia, que me vem é, a revolução não será televisionada. E eu queria saber, assim, de vocês, assim, porque, quando a gente fala em mídia no Brasil, a gente fala também da lei de regulamentação dessa mídia, que ela não é regulamentada. A mídia brasileira recebe dinheiro do Estado, então, você vê revistas como a Veja recebendo dinheiro do Estado, você vê a Globo, que sonegou imposto aí, impostos não é imposto, e eles criminalizam movimentos sociais. Porque a gente vê movimentos, por exemplo, como MST, MTST, a gente vê agora, que teve em 2013, que, a partir de um dado momento, todos eram acusados de vândalos. Então, assim, quero jogar essa questão para a mesa. Essa mesa, assim, dizer também que eu sou admirador, fã dos vídeos do Rafuco, os filmes da Maria Farinha também, e a Lígia nos apresentou lindamente do fórum. E como é, assim, fazer uma mídia alternativa no movimento hegemônico e de um sistema de comunicação que é controlado, basicamente, por poucas famílias, por alguns conglomerados. Obrigado. A gente encerra essa parte. Quem quer responder primeiro? Comentários? Bom, primeiro, começando pela pergunta dela, que falou das antigas formas de estarem vivas e de que forma a gente pode se mobilizar. Eu acho que, se a gente está pensando em se mobilizar para enfrentar essa estrutura que está aí, que existe, eu acho que vai ser falho, de qualquer forma que a gente tentar, porque é uma estrutura, é a minha opinião, assim, é uma estrutura que massacra e contra a qual a gente não tem nenhuma chance. Eu acho que a solução é a gente inventar novas estruturas. É preciso criar essas novas estruturas onde a gente tem alguma chance. Então, mais do que a gente se organizar para enfrentar isso, eu jamais vou enfrentar a Globo. Óbvio, eu posso criticar, posso fazer um vídeo criticando a Globo, como faço muito, mas eu acho que a forma como eu faço os meus vídeos é o que eu faço de pior contra a Globo. Entende? O processo é mais importante do que o fim. E eu acho que é isso. Isso que eu apresentei para vocês é, de fato, causou uma revolução em mim, porque eu vi que existe outra coisa, ela só não está sendo legitimada e jamais vai ser. Jamais vai ser a Rede Globo, jamais vai noticiar o povo brasileiro como produtor de mídia. Jamais. Vai fazer, talvez, um Globo repórter sobre youtubers famosos, mas nunca vai reconhecer vocês aqui como produtores de vídeo, apesar de vocês serem produtores de vídeo, terem feito vários vídeos, inclusive com as transições, que são as mesmas. Não vai tirar de mim. Pois é, exatamente. Então, eu acho que, às vezes, a gente fica meio desesperado, querendo, porque é realmente desesperador você criar um evento no Facebook que tem 20 mil pessoas e chegar lá e tem 20. Já aconteceu muito comigo lá no Rio, em Protege de Passagem de Ônibus, nos anos passados. Mas eu acho que a saída que eu encontrei, pelo menos, é procurar criar outras estruturas, ao invés de ficar tentando se organizar para combater essa, porque eu já vi que, por mais organizado que a gente seja, vai ser, se não, impossível, difícil. Quanto à legenda e à autodiscrição, eu acho que foi muito importante essa sua fala. Eu já recebi pedidos dos meus vídeos para botar legenda em português e é uma coisa que está ali no topo da minha agenda e eu nunca faço. E você realmente limita o conteúdo para uma parcela enorme de pessoas, inclusive de pessoas que, por serem tão excluídas, muito provavelmente têm a ver com essas lutas. Então, a gente precisa olhar para o lado, sempre ver as necessidades de cada um. Eu acho que, nesse caso aqui, é um caso muito claro de como a gente pode mudar para se estruturar melhor. é olhar para o lado e ver as necessidades dos outros. E o lance de como fazer mídia alternativa numa realidade de monopólio é difícil, é muito difícil, mas é muito divertido, porque não tem limites. A realidade de monopólios pode parecer normal, porque a gente já está acostumado com ela, mas ela não é normal, ela é absurda. E você estar fora disso significa que você tem que criar outra realidade. E aí você tem liberdade total para criar uma realidade tão absurda quanto você quiser. Então, o meu programa de entrevistas é no meu quarto. O primeiro entrevistado foi o Marcelo Freixo, que é um deputado lá no Rio. Adoro ele e tal, o trabalho dele. E é engraçadinho, eu fico rindo quando eu paro para pensar, eu estava conversando aqui antes, que o Marcelo Freixo sentou na minha cama para me dar a entrevista. no dia ele foi lá no meu quarto. Eu criei uma realidade tão absurda, acreditei tanto nela que mais gente começou a acreditar. E ele se propôs dentro do meu quarto para me dar uma entrevista. Então, eu acho que, apesar de difícil, talvez por vocês estarem aqui, a gente deve compartilhar desse sentimento. É a única opção. Na verdade, por mais difícil que seja, por pior que seja, fazer mídia alternativa na realidade que a gente tem, é a única opção. Porque, se for depender da Veja, para falar da questão que vocês estão falando aqui, vocês vão ou ter que pagar muito bem, ou ter algum jornalista muito herói que vai furar ali, que vai fazer a contramatéria e não vai acontecer. Porque a indústria farmacêutica está lá botando dinheiro para mostrar qual é o novo remédio, qual é o novo remédio de emagrecer que chegou dos Estados Unidos, qual é o remédio para a criança prestar atenção. Imagina se a gente vai ver, sendo questionada no Jornal Nacional, as escolas da forma como elas são, com as cadeiras enfileiradas, com o quadro negro, em plena era de tudo, um quadro negro ainda na escola. Enfim, a gente precisa criar a realidade. E é isso que eu tinha para falar. Tenso. Você não falou da lei de mídia? da lei para regular mídias. O que você acha dessa lei? Não, de regular mídia. A regular mídia. Como eu disse, a minha opção, ultimamente, tem sido estar fora de certas realidades. Então, eu acho que eu não queria perder o meu tempo discutindo uma lei que vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. eu não quero entrar em certas esferas de discussão, porque eu acho que existem outras coisas para a gente fazer. Como o Alex falou mais cedo, através da arte, eu acho que dá para criar muito mais... É óbvio que eu estou falando isso porque é a minha profissão. A profissão de vocês exige certo contato com a realidade mais próximo do que o meu. Mas, enfim, foi a opção que eu tive. Então, eu não sei muito o que falar sobre essa lei. Por mim, qualquer lei, não tenho opinião. Gisele, falando da questão dos limites e potências das redes sociais, vou sair da greve para falar... Não que vou sair da greve, de jeito nenhum. Estou na greve, vou sair deste assunto para pensar com você. Uma situação que aconteceu no ano passado de um professor de uma universidade pública que eu acho que era até lá de Goiás, se não me falha a memória. não era do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, num município do interior, Paranaíba, que é um professor marxista e que ele estava... Ele organizou um evento. Você já sabe até do que eu estou falando, não é? Está vendo? O poder da mídia. Ele fez um evento para discutir marxismo na cidade. Daí, depois, os revolucionários se reuniam para tomar uma cerveja no boteco e chegou o prefeito e deu um muro na cara dele lá no bar. E esse episódio ganhou uma repercussão muito grande, pelo menos dentro das universidades. O nome dele é Nilson Berenstein Neto. E ele colocou isso para circular. E isso produziu efeitos muito positivos, embora o alcance disso não seja mágico. Então, acho que, assim, as mídias têm uma contribuição fundamental, mas a gente não pode achar que elas, por si só, vão resolver o problema. E aí, para contrapor isso, pensar que o Proífes, que é o sindicato pelego, na sua forma mais contemporânea, ele tentou aqui, na UFBA, não sei como é que está na realidade de vocês lá, mas tentou propor que a gente não faça mais assembleia. Então, para que fazer assembleia se a gente pode votar pela internet? E a gente tem sido muito incisivo no sentido de sermos contrários a isso, porque a gente entende que uma assembleia, ela não é quantidade de professores, ela é qualidade do debate. E, se tiverem 15 pessoas fazendo um debate potente, essas 15 pessoas conseguem sair da conversa num outro patamar de discussão do que se elas simplesmente entrarem na internet e dizerem que sou a favor ou que sou contra a greve. Então, eu sou uma pessoa que está meio no entre dessas coisas. Eu estou, ao mesmo tempo, na mídia, o manifesto do... Esqueci o nome dele. Já postei, porque ele falou vou fazer o manifesto, opa, vou filmar, blá, 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 já está postado e, ao mesmo tempo, estou aqui com o meu coração apertado, porque eu não fui um voto que arredondava a nossa votação hoje na assembleia dos professores que ficou um número quebrado que fica só me lembrando que eu não fui. 179. Eu acho que eu era 180, que não pude estar lá porque estava aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter o encontro presencial. Esse encontro presencial é conquista. E, do mesmo lado que a gente está aqui tentando fazer com que mais pessoas venham, o lado de lá também. Então, eles tentaram mobilizar hoje na UFVA uma quantidade de professores que fazem parte da pelegada para irem lá acabar com a nossa greve. Eu acho que a imagem que mais simboliza isso é uma aluna, se não me falha a memória, do curso de direito segurando um cartaz escrito pelo fim da greve mais de cabeça para baixo. Eu acho que ela não viu o que ela estava fazendo, mas ela comunicou um bocado com aquela escapadela de que essa reivindicação dela está de cabeça para baixo, está ao contrário. E eles tentaram derrubar a greve e isso só aumentou a força da greve. Então, acho que é assim, é trabalho de formiguinha, a gente vai aqui, ali, fica contente porque bombou, fica decepcionado porque não bobou tanto assim e vai tentando pelas brechas fazer alguma coisa. Aline, você sabe que eu concordo com você e estava falando aqui com o Rafa porque ele tem que acrescentar mais uma característica do modernismo profundo porque os modernistas profundos se preocupam com a acessibilidade. A gente viu que todos colocam as letras da música e a gente está deixando a desejar. A gente ainda está lá atrás. E acho que é isso. Com relação à acessibilidade, muito obrigada por você ter falado disso mais uma vez. Eu sou deficiente auditiva de um ouvido, então, eu tenho consciência disso. A gente luta bastante lá na Maria Farinha para conseguir aprimorar tudo isso porque fazer um filme é uma luta desde a hora que você começa a resolver fazer um filme. Aí você conseguir todo mundo que se envolve em equipe, conseguir dinheiro para acontecer, conseguir dinheiro para filmar, conseguir colocar no cinema. São muitas lutas, e essa sempre esteve na nossa pauta, só que a gente ainda não tinha conseguido se organizar financeiramente também para colocar todos os vídeos. Inclusive, a gente está querendo fazer dublagem também para cada vídeo porque a gente traz conteúdo do mundo inteiro e não é fácil para todo mundo assistir filme legendado. então, a gente está num processo de, desde os primeiros vídeos, fazer isso nesse processo e o começo da vida vai ser o primeiro que já vai ser lançado com toda a sensibilidade, com tudo que ele merece, porque a gente acha que agora chegou a hora. A gente está conseguindo colocar desde o início, agora, pedindo para os patrocinadores para compreenderem essa necessidade como prioridade, mas sempre foi uma dificuldade, era assim, ou não faz, ou faz tudo, enfim, sempre foi difícil mesmo, é uma luta, mas a gente está consciente e está lutando por isso. E com relação ao ativismo de sofá, que a gente conversa bastante, que é uma dificuldade para todo mundo, eu só posso falar do meu universo, que é o cinema, que a gente enfrenta essa dificuldade de reunir pessoas, acho que em qualquer lugar hoje, presencialmente, está cada vez mais difícil, a gente está cada vez com menos tempo, com um milhão de coisas ao mesmo tempo para fazer, e eu acho que reunir as pessoas em qualquer lugar já está virando uma coisa muito, muito única. Então, no universo do cinema, hoje, a gente estuda formas de criar eventos que não sejam só assistir o filme, mas que mais alguma coisa aconteça ali para que as pessoas realmente se reúnam naquele lugar, porque senão elas querem fazer no tempo delas, na hora delas, e eu acho que a gente não tem como lutar contra isso. Eu acho que o ideal é a gente conseguir estudar quem é o nosso público e pensar como que eu posso aproveitar melhor o que cada um tem para dar. Tem um cara muito especial, o Edgar Gouveia, ele faz muitos eventos com jovens e ele tem muito esse perfil, ele sempre cria um game para reunir todo mundo. Então, uma vez, ele fez um projeto que se chama Oasis e ele criou um game onde ele reunia todo mundo do Brasil que quisesse ajudar na situação da enchente que teve no sul. E aí, cada grupo do Brasil, o grupo agro, o grupo fogo, o grupo terra, era quem queria ir para lá e se reunir para ir e botar a mão na massa. Um outro grupo queria ficar ajudando no computador, porque eles iam procurar os melhores preços de comprar não sei o quê, os contatos, parceiros, telefone. O outro grupo ia fazer um trabalho psicológico com as pessoas e tal. Então, enfim, eu acho que a gente precisa cada vez mais estudar quem é o nosso público e pensar como aproveitar o potencial de cada um, que cada um tem para dar. Porque tem gente que tem tempo para dar, tem gente que tem voz para dar, tem gente que não tem uma experiência para contar e a gente vai precisar de todo mundo para construir um mundo melhor. Então, com relação a isso, a acessibilidade de filmes e de conteúdo, a gente é como um ponto que toda a gente tem essa dificuldade. Nem todo, quase filme nenhum consegue realmente ir para o cinema, quase conteúdo nenhum consegue realmente chegar na gente. Só, enfim, a gente luta contra isso, tentando deixar isso o mais disponível possível, quebrando as barreiras. Quando a gente fez o Muito Além do Peso, a gente colocou no cinema e foram, sei lá, cinco mil pessoas, dez mil pessoas na época. Eu falei, poxa, mas eu estou falando de um filme de que uma a cada três crianças no Brasil já estão com sobrepeso. Como é que eu vou falar só com dez mil pessoas? E aí, todo mundo falou, ah, mas se você colocar no YouTube, aí nenhum canal vai querer o seu filme, aí você não vai conseguir colocar mais na televisão, em lugar nenhum. E aí eu falei, não importa, eu quero que chegue em todo mundo. A gente resolveu liberar na internet e o que aconteceu foi o contrário. Aconteceu que mais de duas milhões de pessoas acessaram em poucos dias e aí a televisão procurou a gente, o Fantástico procurou a gente, a Netflix quis botar o filme lá também. Fez um movimento completamente contrário. Então, quer dizer, a gente tem que ter coragem para enfrentar tudo isso, mas ir se reinventando todos os dias como a tecnologia vai se reinventando. Não adianta a gente brigar contra isso. Acho que é por aí. Talvez os eventos da gente que mais funcionam é quando a gente pensa em uma coisa gostosa para fazer junto e aí, dentro daquilo, a gente insere outros assuntos. Então, mesmo para ver o filme, a gente inventa outras coisas para acontecer naquele lugar e aí realmente as pessoas se reúnem. Então, esse desafio é para todo mundo, de reunir pessoas diretamente. Enfim, é isso. Bom, sobre a acessibilidade audiovisual, só tenho que concordar. Não sou exatamente produtor de filmes, de vídeos, mas... Então, fico até mais confortável, estranhamente confortável, mas, sem dúvida, é uma ideal belíssima. belíssima. E acredito também que a bandeira é uma síntese dessa coisa da mobilização. Você precisa estar satisfeito, você precisa brincar para se mobilizar. Às vezes, a gente fica muito chamando o outro de uma maneira muito incisiva, que não aproxima, mas afasta. Cobranças. E eu acredito que se todo mundo potencializar essa individualidade com cada área que tem, que atua, a mobilização vem. É preciso que ela pareça interessante e que ela preencha o próximo. Eu acho que, quando a gente está feliz fazendo alguma coisa, isso contamina. E essa é a minha opinião. Mais uma rodada. Tem três perguntas escritas. Três para a pele. Três para a pele. E um para a pele. Não, tem. Boa noite. Na véspera de eu vir para Salvador, eu fui visitar uma amiga que estava recém-operada e ela, a gente conversando sobre família, filhos, ela me falou assim, ah, porque o Gugu, o filho dela de muito anos, quer ser youtuber. E ela falou assim, mas o que é isso, Gugu? Nem existe. Mas, Rafuco, pode ter certeza que eu vou levar para ela ótimas referências sobre essa profissão, porque eu vi aqui um profissional que tem crítica. Meu nome é André, eu sou médica pediatra e trabalho em Brasília. E, assim, eu acho que a minha categoria profissional fala uma língua completamente diferente do que vocês falam nesse encontro. Então, eu tenho que fazer um esforço para tentar falar a mesma língua e me fazer entender. Vou tentar. Acho que o estudante de medicina, ele passa, em geral, é o meu ponto de vista, ele passa por um desafio que é vencer uma prova difícil e conquistar uma vaga por seus próprios méritos de um curso muito concorrido. E aí, desde o primeiro ano da faculdade, ele começa a sofrer um assédio da indústria farmacêutica, como foi mostrado ali em algum slide. Então, é uma formação paralela, o assédio da indústria e não é só a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia também. E a formação técnica que ele recebe. espaços assim de discussão e de crítica praticamente não existem. Então, eu ficaria feliz se houvesse uma forma, uma interface mais palatável para os pediatras, que são a minha categoria, de compreender coisas tão importantes que vocês falam e super relevantes, porque a nossa prática tende a legitimar muita coisa do que foi descrito aqui. afinal, é uma autoridade técnica numa sociedade medicalizada, é o pediatra que está recomendando para o meu filho coisas que são importantes que eu faça por ele. Mas, talvez, assim, entrar nesse mundo dessa linguagem não seja uma decodificação fácil. Então, não sei, pensaria assim, como é que vocês que falam de mídia podem pensar em trazer esse assunto para a gente de uma forma que provoque a nossa reflexão. E a pergunta que eu queria fazer para a mesa, por exemplo, agora vai haver o Congresso Brasileiro de Pediatria que a inscrição custa R$ 1.400 para um médico pediatra e é um congresso patrocinado por diversas empresas da indústria farmacêutica. E quando eu, em alguns fóruns, perguntei, por que a gente não consegue fazer um congresso que não seja patrocinado? E a resposta é muito óbvia porque é inviável arcar com os custos desse encontro. E existem na literatura médica regras para minimizar ou anular, se isso é possível, os conflitos de interesse. Então, a minha grande curiosidade é como é que vocês conseguem fazer um evento desse tamanho sem cobrar inscrição? E quem são seus patrocinadores? Boa noite. Eu me chamo Leonícia, sou estudante ainda, estou estudando e eu quero assim dizer sinceramente que eu gostei de todos os palestrantes, o conteúdo super rico e que nos trouxe, pelo menos para mim, trouxe enriquecimento de diversos. pontos e acredito que o conteúdo de vocês, cada um, vai trazer orientação a diversos pontos de vista, principalmente para o sul de Múdor, porque nós aqui que estamos assistindo, ninguém quer saber de que maneira chegamos aqui. Se chegamos, porque acreditamos no que devemos fazer. E eu vi todos vocês, desde o primeiro dia do Congresso, que até hoje é o terceiro dia, muito bom e quem ouve passa e compartilha e chega a setor de trabalho em casa, com os amigos e quem se comunica é a coisa mais importante para crescer o trabalho e o conteúdo de cada palestrante e botar em prática. E eu não quero ser assim, a pessoa de atração, eu quero ser atraída por esses conteúdos e agradeço a oportunidade da noite a todos. Boa noite, eu sou João Matos, sou estudante de urbanismo, da Universidade Estadual da Bahia ou do Estado, não lembro. E eu vim tanto por uma questão de interesse, em alguma medida, aquilo com que eu estudo, ele se interseciona com aquilo que se traz aqui. Enquanto urbanista, a perspectiva é mais na questão da saúde pública do que dentro da miríade de posições que são apresentadas aqui. Mas esse é um debate muito importante, porque significa pensar em formas de ordenar o espaço que permita às multicidades dos indivíduos a possibilidade de... Deixa eu tentar fazer isso de novo. Pensar o espaço como um catalisador das potencialidades individuais. O espaço hoje é um espaço ordenado em função daquilo que se critica aqui. Ele é ordenado para causar efeitos que, então, permitem a medicalização. Você faz a escola ser maçante porque você precisa dos alunos massacrados. Você faz a rua ser desgastante. Em Salvador, a gente tem um fenômeno muito curioso. A gente não tem ruas em Salvador. A gente tem estradas. A gente não tem ruas em espaços muito antigos ou espaços muito desordenados. O que, intensivamente, eu torço para que o Le Corbusier esteja se remexendo no túmulo a essa altura do campeonato. Ou tem estradas. E estradas são feitas para impedir o acesso de pedestres. O espaço ordenado em função de ideias e pensar a prática do urbanista dentro da perspectiva de uma perspectiva que possa reconhecer esse processo de medicalização e, então, buscar soluções que, ao invés de constranger os indivíduos, possa estimular seu desenvolvimento, ou seja, lá para que direção isso vá, para mim é muito interessante. Isso, em minha mãe é psicóloga, então, eu vim de anexo. E eu tenho um, primeiro, um agradecimento numa mesa da porra, está sendo ótimo. e, segundo, eu queria dar uma contribuição no que diz respeito à participação dentro de espaços digitais por questões de comunidade. Eu faço parte de uma comunidade na internet chamada Tumblr e eu peguei muito cedo a movimentação em decorrência do assassinato do Michael Brown nos Estados Unidos que deu origem aos movimentos de Ferguson. Algumas das pessoas já estão familiarizadas com esses movimentos foi um garoto de 17 anos que é assassinado por um vigilante. Foi o Zímero. E, quando isso acontece, você tem uma mobilização muito intensa. É um rapaz negro de 17 anos que tinha um pacote de doces e um chá na mão e esse cara acusa esse garoto de atacá-lo e assassina ele. E esse movimento, ele tem um começo muito curioso porque ele começa com um ponte a um momento, a uma manifestação e há, em paralelo, dentro de espaços digitais, uma construção que se deu para quem está de fora apareceu muito rápido, para quem já estava ali já havia uma construção de discurso anterior que não teve esse gatilho. Na hora que o gatilho acontece, de repente, se institui em comunidades que se responsabilizam por criar esse discurso. E uma das coisas que são muito curiosas que eu acho que é uma peculiaridade nos Estados Unidos, as pessoas vão para a rua. Houve um movimento pelos direitos civis, houve uma criação de uma política de ir para as ruas, mas uma das sinalizações que esses caras vão fazer é que há uma ênfase muito grande na participação física que não leva em consideração as peculiaridades dos indivíduos. Você vai ter pessoas que têm ansiedade social e não vão poder sair de casa. Você tem pessoas que estão de cadeira de rodas e não vão poder sair de casa. Você tem pessoas que têm que ir para trabalhar e não vão poder sair de casa. E aí, houve uma estruturação da comunidade para criar formas desses indivíduos que marcam presença no Facebook, mas não aparecem na rua, de participar, que é algo muito parecido com o game descrito pela colega, que é uma tentativa de reconhecer que o ambiente e as condições individuais criam limitações que precisam ser pensadas no processo de articulação. É verdade, hoje os meios que dão legitimidade aos movimentos exigem a participação física, mas é importante de lembrar que os espaços digitais não são menos reais. Há uma falsa dicotomia da realidade e do virtual. Não, é uma realidade digital e uma realidade física. e as coisas que acontecem lá têm repercussões e vice-versa. Eu acho que pensar nessa perspectiva nos abre possibilidades de outras formas de articulação que respeitem não somente as limitações ambientais, mas também as limitações de um momento nos Estados Unidos. O movimento que Ferguson deu origem, hoje, há um grau de atenção muito grande, então, o que significa dizer, inclusive, que para boa parte da gente que está na comunidade, a gente é inundado de situações de violência porque todas elas são reportadas e todas elas têm, antes de meia hora depois do término da situação, tem milhões de visualizações, a gente tem vidas em tempo real e isso se construiu através de um discurso, de um discurso que foi construído desse espaço digital e respeitando essas limitações, pensar nessas possibilidades, pensar na perspectiva de que a gente pode criar aos poucos um movimento que hoje dura quase um ano de movimentos quase diários nas ruas porque se criou um discurso que sustenta isso. É um objetivo mais interessante do que vir aí e dizer, pô, tive duas mil curtidas, apareceram 200 pessoas, que merda, não, tive duas mil curtidas, duas mil pessoas acreditaram nessa ideia. O que eu posso fazer com isso? muito obrigado. Teve um pedido, uma pergunta, Rafu, que mostra o seu vídeo. A pergunta que veio no papel foi essa, Rafu, mostra o seu vídeo. foi um pedido. Eu vou apresentar o Jornal Militar. Esse vídeo, como todos os outros, eu faço sozinho no meu quarto, com o tripé. E ele fala até sobre essa questão do racismo que ele falou dos Estados Unidos, mas que a gente tem aqui também. Em terra, céu e mar. Espera aí, acho que tem que aumentar um pouquinho. Em terra, céu e mar. Está no ar. Jornal Militar. Uma imagem publicada no perfil oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Facebook gerou polêmica nas redes sociais. No meme, a corporação declarou não quer ser atingido por um tiro da polícia? Tente não ser um bandido. Internautas reagiram e postaram fotos de pessoas que tentaram sobreviver usando esta fórmula, mas sem sucesso. como foi o caso da dona de casa Cláudia Ferreira, do dançarino DG, do pedreiro Amarildo e, mais recentemente, do menino de apenas 10 anos, Eduardo de Jesus. A lista é longa e o nosso jornal, infelizmente, é curto. Não vai dar para listar todos os inocentes mortos pelos nossos oficiais, mas a gente convidou aqui no estúdio o Jorginho. O Jorginho é morador do Complexo do Alemão e vai ajudar a gente com o tutorial desenvolvido pela PEMERG. Como não parecer um bandido aos olhos de um policial e, quem sabe, sobreviver a essa guerra aos pobres. Digo, droga. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um software de edição de imagens e, com a ferramenta do Contagotas, a gente vai selecionar toda a área da pele do Jorginho. Como vocês devem ter percebido, o Jorginho é negro, e, com o comando Shift-U do computador, a gente vai abrir essa janelinha de edição de cor e saturação. A gente vai dar um ganho na matiz para dar uma clareada. Só com essa simples alteração, ele já perde uns 70% do risco de ser encontrado pela bala de um fuzil de um policial militar. Poucos civis sabem, mas dentro da corporação a gente tem um ditado que diz Toda bala perdida um dia será encontrada. E quem não é bobo sabe que para uma bala estar perdida ela antes precisa ser disparada. Então, a segunda medida que a gente sugere para que o Jorginho sobreviva vai ser selecionar todo o plano de fundo. No caso, essa área era uma favela. Eu vou trocar por uma foto de uma área mais nobre. Eu selecionei aqui o Leblon. Agora o Jorginho está no Leblon. Esse segundo passo é tão efetivo que o Jorginho, nesse caso, podia até ser traficante que ainda assim ele não seria morto. Agora eu vou dar só um retoque final e substituir a roupa do Jorginho. Vou botar uma roupa um pouco mais elegante. Aqui no caso uma roupa de trabalhador. O famoso colarinho branco. Por mim, já está bom assim. Jorginho, se eu te visse na rua eu nem ia te matar. Muito obrigado, senhor. Essas são as dicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro para o cidadão que está tentando sobreviver ao genocídio. E é bom frisar que essas dicas valem para todo o Brasil. Em entrevista ao canal Globo News, o Major Nogueira da UPP do Alemão declarou que gostaria que os cidadãos se manifestassem contra as drogas. Eu espero que nós tenhamos também manifestações escritas fora traficantes, fora marginais, fora armamento do traficante, fora cocaína, maconha, crack, etc. Então nós trabalhamos para isso, que a população também faça as suas manifestações para o fora marginal. Nessa semana, o Major foi surpreendido com protestos na porta da Rede Globo e do Batalhão Central da Polícia Militar. Segundo Nogueira, os protestos seriam infundados, pois ele acredita não haver uso de drogas por parte dos jornalistas nem dos policiais em serviço. Nem dos policiais em serviço. Desculpa. O Jornal Militar volta em breve no site Huffington.com Uma Péssima Noite. Eu vou aproveitar e começar, então. Isso que você falou eu achei muito importante de a gente não separar o virtual do real. Tem muita gente que trabalha com internet que faz essa separação como online e offline, porque a internet é real, sabe? Não é apenas virtual, ela existe também. As coisas que acontecem ali também estão acontecendo. Então a gente não pode perder de vista isso. Outra coisa que eu queria falar que eu não falei antes é que a transmissão desse congresso, desse seminário está acontecendo ao vivo para o mundo inteiro. Isso é uma revolução tremenda. Por mais que o mundo inteiro não esteja assistindo, se uma pessoa estiver no Japão agora e quiser assistir, vocês estão transmitindo. a gente já tem um furo nesse bloqueio de grande mídia que não dá para medir. Se a gente ficar sempre tentando combater aquela velha mídia, a gente vai perder, talvez, a energia para se esforçar para fazer o que a gente está fazendo agora. E é isso que eu tinha. Vou me concentrar em duas perguntas. Acho que é a questão do espaço da cidade. e as escolas são prisões. Elas são gradeadas e a gente está ensinando as crianças da rede pública de ensino a crescer atrás das grades. Essa é a primeira comunicação que a gente dá para a criança quando ela chega na escola. Você vai crescer atrás das grades. E tem um documentário, não é um documentário, é mentira, tem um curta que foi feito que tem uns 20 minutos que se chama O Fim do Recreio e que é bacana para caramba. Acho que é de 2010, 2011. E duas crianças estão tomando café da manhã, no começo do dia, para ir para a escola e a televisão está ligada e diz que o deputado ou o vereador, sei lá quem, acaba de aprovar um projeto de lei que acaba com o recreio nas escolas. E o moleque fica muito perturbado. Ele vai para a escola e não consegue já brincar porque já anunciou que não vai mais ter espaço de brincadeira na escola. e, nisso, os amigos dele pegam ele pela mão e ele acaba entrando numa brincadeira de esconde-esconde, se esconde no almoxerifado da escola, pega uma câmera de vídeo e filma o recreio. E põe isso na rede e isso desencadeia o movimento das crianças para que o recreio seja mantido. Então, um vídeo bem bacaninha que, de alguma maneira, aponta aí também para a possibilidade de a gente colocar as crianças nesse centro da comunicação para que elas possam também partilhar conosco como elas têm vivido essas experiências. Acho que você vai curtir esse vídeo. Não sei se você já viu ou não, mas chama O Fim do Recreio. É bem... É legal, não é? Aqui, agora? Não, lá no videoquê. Não, essa plataforma que eu falei que a gente reúne filmes transformadores, O Fim do Recreio está lá. Tinha uma videocamp.com. Vocês podem procurar lá também. Massa. E aí... É isso. O Côme está aqui assoprando. Essa era a segunda pergunta. Como fazer um evento desse sem cobrar? A gente até colocou na mesa de abertura que foi engraçado, né? A gente coloca o site evento gratuito em letras garrafais e os primeiros 500 e-mails que a gente recebeu eram assim, Cadê o boleto? Vontade de dizer. Não é boleto, não é minha conta. Pode democinar. Cadê o boleto? Cadê o boleto? E a gente ficou pensando como a gente naturalizou essa estrutura de que eventos de grande qualidade, de grande porte, para que a gente possa participar, a gente tem que ter dinheiro. E não foi fácil. Não foi fácil. Foi muito, muito, muito difícil para falar a verdade. Porque a gente está num ano que começa a acirrar um processo de crise que a gente não sabe quando e como termina e a gente decidiu como um princípio desde o começo que a gente não ia cobrar. Embora as pessoas perguntassem quanto é o boleto e isso, em alguns momentos, nos colocassem numa tentação, porque o dinheiro não vinha, os recursos não vinham. Então, a gente entrou em vários editais públicos. A partir desses editais, a gente conseguiu aprovação. alguns foram reprovados e a gente recorreu, dizendo que discordávamos daquela decisão. 90% desses recursos, a gente sequer resposta teve, mas pelo menos a gente botou para fora o nosso mal-estar em relação à recusa. E o recurso desses editais só entrou na nossa conta sexta-feira passada. Então, a gente estava com o evento já para começar sem saber se ia conseguir pagar as passagens dos nossos palestrantes. Isso é muito terrível. Mas eu acho que eu estou contando essa dificuldade não para dizer como a gente é sensacional e consegue, mas para falar o contrário, para falar o quanto aqueles que cobram e cobram caro fazem isso por uma escolha. E não é uma escolha simplesmente não é uma escolha simplesmente do não vamos ficar nessa tensão e não ter essa dor de cabeça. Porque foi tenso, até uma hora que chegou em mim, cadê a Lucinha? A gente estava participando de uma banca de concurso e daí chega em mim um Buda. Se você compartilhar esse Buda, você vai ganhar dinheiro e não está apelando. Compartilhei o Buda, veio o dinheiro. Dá para o Rui dizer que nem era o Buda do dinheiro aquele, a gente compartilhou o Buda errado. Mas, enfim, a gente acredita na internet e o dinheiro veio. Então, assim, é luta. A gente está numa luta e fazer a escolha por cobrar tem vício no formato, tem um comodismo e também tem uma elitização. Como o nosso princípio era não elitizar, a gente decidiu não cobrar. E foi tenso, foi difícil, mas rolou e a gente está muito feliz. Nossa, super parabéns. é uma luta mesmo e é uma escolha e eu não julgo quem faz uma escolha diferente também porque você tem que estar muito certo de que é isso que você quer para conseguir fazer dessa forma. A gente também, no cinema, a gente tenta fazer isso. Eu acho que filme independente, filme que ainda vai falar de causas, vai trazer um assunto relevante, ele tem vários desafios. Você não tem que competir com o Homem-Aranha que está no cinema também. E como é que você vai fazer isso? Então, eu sempre defendo que a gente precisa mudar o modelo de negócio mesmo para fazer isso chegar em todas as pessoas. então, a gente tem feito assim, a gente busca todos os recursos antes de começar, enfim, acaba que não chega antes tudo, antes de começar, mas a gente vai mesmo assim e a gente paga tudo o que a gente precisa pagar no processo de fazer para, quando o filme estiver pronto, ele poder estar livre para chegar nas pessoas. claro que não tem limites do que a gente tem poder de fazer, então, a gente consegue liberar para exibições gratuitas, então, se você solicitar lá, você consegue fazer uma exibição gratuita, mas o cinema ele cobra, o que eu posso fazer? Aí é o lugar, onde termina o meu direito e começa do outro, então, eu pelo menos também deixo no cinema para quem quiser assistir no cinema, mas também consigo deixar outras formas de acontecer, é uma luta mesmo para a gente conseguir fazer as coisas ficarem gratuitas, porque elas custam, se elas não custassem, tudo bem, então, eu acho que valorizem esses eventos que conseguem ficar de pé assim, porque realmente é muito amor, é muita determinação para fazer acontecer, eu acho que modelos de doação também são super bem-vindos, porque às vezes você consegue fazer as pessoas fazerem parte daquele movimento, então, não vamos cobrar nada, mas quem quiser doar alguma coisa também tem a possibilidade aqui para ele continuar acontecendo, acho que isso é super legal também, então, parabéns. Bom, gente, a gente vai encerrar o debate, já são 8h20, já estamos na avançada hora, queria agradecer aos palestrantes pela vinda, ao Freixete, que está lá fora vendendo os livros também, que a gente vai ter agora o lançamento dos livros e a participação do encontro do Golgueiros agora aqui, e agradecer a presença de vocês, que torna possível, mas se não, não faz sentido fazer o evento. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos